São 11 horas e 8 minutos, você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade, fica ligado que a gente vai conversar agora com o candidato Wilker Barreto do PHS, que vai falar sobre todos aqueles assuntos que a gente precisa tratar e precisa lidar com os candidatos à eleição 2017. Coligação por um novo Amazonas, esse é o nome da coligação do Wilker Barreto, é o candidato ao governo do Estado para as eleições de 2017, você que tem do outro lado vai acompanhar mais essa entrevista. TV em Tempo, eleição 2017. Vamos lá conversar com ele agora que já está aqui, já está preparado aqui para responder as perguntas, tudo bom, candidato? Bom dia, bom dia Márcia, bom dia a todos os estados espectadores da capital do interior, quero parabenizar o grupo Ramã Neves de Comunicação pela forma democrática que conduz o espaço para que todos os candidatos possam falar para o eleitor, que é o grande interessado dessa eleição, suas propostas e projetos para um governo tão curto de 14 meses. É inevitável que a gente lide com esse assunto, com todos esses assuntos, né? Você que tem do outro lado acompanhando o programa, vou pedir agora para colocar aqui o cronômetro no nosso retorno, o retorno que o candidato está visualizando, nós temos 15 minutos de conversa para falar sobre vários assuntos que a gente tem lidado aqui com todos os candidatos, você que está em casa agora está acompanhando aí 15 minutos, depois desses 15 minutos o candidato vai ter mais um minuto para fazer as considerações finais. E a gente vai começar agora a nossa entrevista, vou pedir para rodar o cronômetro e vou conversar com o candidato sobre segurança. Um dos crimes que a gente vê todos os dias, inclusive com ligações com homicídios, com latrocínios, é o tráfico de drogas. Como é que o senhor vai lidar com o tráfico de drogas na segurança do Estado? Primeiramente, priorizando, né? Hoje, de forma muito clara, Márcio, o dinheiro do contribuinte, o seu dinheiro, não é utilizado de forma correta. Hoje a segurança pública tem bons nomes, bons profissionais, mas nenhum investimento por parte do Estado. Eu acabei de chegar do interior do Estado do Amazonas, fiz Quari e fiz Tefé, certo? Os municípios estão sitiados. Se a segurança, se a violência avança de forma rápida e celere na capital, o interior, então, por exemplo, Quari está com praticamente o toque de recolher. Uma cidade ordeira, pacata, de um povo familiar que é Quari. Hoje, praticamente, tem um homicídio diário, praticamente, em Quari. Sem investimentos, nós estamos, nós estamos perdendo a batalha. Vidas estão sendo ceifadas, certo? Se nós não trabalharmos, e fico muito feliz, que os candidatos começam a trabalhar agora com o tema redução de contratos, reliamento de gastos, porque hoje o que estava previsto no orçamento para a segurança pública, certo? Não se aplicou nem 30%. A gente está vendo que foi necessária, inclusive, uma doação do exército de armamento. Um estado que arrecada 15 bilhões de reais por ano, de um estado que nós estamos em julho, Márcio, e já empenhamos 8 bilhões do contribuinte, de um estado que se dá o luxo de gastar 425 milhões de reais com o sistema prisioneiro, só com uma empresa, certo? Pergunta do povo do Amazonas, se hoje o sistema prisional recupera o preso, a gente sabe que não. Só que nós temos que tratar a segurança pública com a atenção que ela merece. Nós temos profissionais hoje mal remunerados, o policial militar e civil tem que praticamente ameaçar, entrar em greve para poder as coisas acontecerem, promoções que não são dadas, não ter armamento, certo? Pedindo emprestado do exército, certo? Não ter viatura. Como é que nós vamos combater a criminalidade com um grau de investimento que praticamente não existe na saúde, na segurança? Então, a nossa proposta para a segurança pública do estado do Amazonas é botar para funcionar o que tem. Agora, os próximos 75 dias, se o povo do Amazonas me der essa honra, certo? De governar esse estado, eu vou primeiro fazer o dever de casa, vou realinhar todos os contratos, vou encontrar dinheiro. Eu estou vendo muita proposta, mas ninguém sabe hoje que o governo do estado do Amazonas, isso é uma informação importante, gasta só com dívida, só com juros e amortizações, a bagatela de 800 milhões de reais por ano. Nós estamos gastando 800 milhões de reais por ano de empréstimos e juros, certo? De uma dívida hoje de 8 bilhões de reais, o que fazem com o dinheiro do povo, certo? É uma brincadeira. Estão botando para quebrar esse estado e está aí a consequência na segurança. A partir do dia 6 de agosto, com o seu voto, nós vamos tratar a segurança pública com a devida atenção. Pagando o salário em dia, revendo a maldade que estão fazendo, mudaram até a data de pagamento. Botaram a data do pagamento mais para frente. Isso prejudica o pai de família, que quando chega dia 24, já não tem mais seu salário do mês. Querem passar agora para o final do mês desse ano e querem botar para o dia 5 do ano que vem. Quando for o novo calendário de folha de pagamento. É dessa forma que trata a segurança pública no estado do Amazonas. A gente vai falar, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós estamos lidando sobre o tema segurança e vamos falar agora sobre saúde. Saúde também é um assunto que tem preocupado muito as pessoas, as pessoas têm se questionado muito. Só problema de fila, se tem fila, se não tem fila. Como é que o senhor vai lidar com o problema saúde? Como é que eu posso prometer ao povo do nosso estado construir um novo João Lúcio, se nem o João Lúcio de hoje está funcionando direito? Eu estive agora em Tefé, lá não tem paracetamol. No hospital de Coari, falta acesso. Você vai em Tabatinga, o pai de família vai lá e recebe um comprimido de pirona. As prefeituras estão tendo que arcar do seu bolso com a alta complexidade. Tu sabe qual o reflexo hoje da saúde, Márcia, no nosso estado? De total abandono. Nós estamos perdendo vidas por falta de competência gerencial. A nossa proposta, meu e da Jaqueline, é botar em 14 meses o João Lúcio para funcionar, o 28 de agosto, que hoje o profissional que está lá trabalhando tem que escolher quem é que vai usar a máquina de modiades, porque das cinco máquinas, só duas estão funcionando. Os terceirizados não recebem em dia, passam dois, três meses para receber, mas é interessante que o contrato da empresa é milionário. Eu estou falando de uma saúde que literalmente está em estado de emergência. Nossa proposta, botar para funcionar o que tem. É 14 meses de gestão, enxugando em contratos, vou revisar. Esse discurso é nosso, fiz na Câmara isso. Quem começou a falar sobre revisão de contratos e enxugamento de máquinas, fomos nós do PHS, desde a pré-campanha, porque eu sou economista, sei, os números me preocupam. Como é que o estado paga 800 milhões de juros e dívidas todo ano? Os 100 maiores contratos consomem 3 bilhões. Isso está fazendo hoje falta na saúde do nosso estado. Se nós não trabalharmos com seriedade, nós estamos realmente caminhando para o colapso na nossa saúde. O senhor mencionou agora aqui os terceirizados e falou que um dos grandes problemas da prestação de serviço público é justamente o não pagamento de salários para aqueles que são prestadores de serviço. Como é que o senhor vê uma solução para isso, já que não é de hoje nem de ontem que a gente vê essas pessoas com seus salários atrasados? Primeiramente, realinhando valores. O técnico de enfermagem e o enfermeiro recebem um salário de fome, mas a empresa que vende o serviço para o estado recebe um valor altíssimo. Se pelo menos esse dinheiro ficasse na ponta com o profissional, beleza. Mas não. Nós vamos realinhar os preços, tentar trabalhar, porque eu defendo o concurso público, terceirizado é mais caro, a gente vai desmamando aos poucos. Nós temos 14 meses para colocar a estrutura que se tem. Eu quero pelo menos, eu não vou prometer para Tabatinga construir uma UPA não em 14 meses. Eu vou botar para funcionar a UPA que está lá se arrastando. Porque hoje, o 28 de agosto, tem ótimos profissionais, mas por falta de medicamento e infraestrutura, é hoje um hospital de guerra. Onde os profissionais que estão lá têm que escolher quem vive ou quem morre. Por quê? Porque nós não temos a infraestrutura digna. Isso vai acabar no dia 6 de agosto. Nós vamos trabalhar a data base com seriedade. Só com um contrato, dessa tal humanizare, de 425 milhões por ano, eu resolvo a data base da segurança, saúde e educação. Só com um contrato. Se nós não gastarmos de forma correta, contando as moedas, o dinheiro do contribuinte, acredite, o Estado do Amazonas caminha para ser o segundo Rio de Janeiro. Vai quebrar. Colapso, né? Geração de emprego e renda. A gente vê aí que tem gente que está trabalhando, como é o caso dos prestadores de serviços da saúde, mas estão com os salários atrasados. E tem muita gente que está desempregada, porque o ano de 2015 e 2016, os anos foram muito difíceis. Esse ano a crise deu uma melhorada, mas ainda tem muita gente que arrasta o desemprego. Como é que o senhor vai trabalhar a geração de emprego e renda? Eu estive na feira de Quari, caminhei a feira de ponta a ponta, Márcio, falando com os agricultores lá. Nunca tiveram um centavo do governo. É triste a realidade hoje que se encontra no nosso interior do Estado do Amazonas. Nós temos a maior metrópole do norte, Manaus, 2 milhões e 200 mil habitantes. Tu sabe de onde estão vindo os alimentos? 70% dos alimentos do Amazonas estão vindo de Boa Vista, Porto Velho, Acre, Fortaleza, São Paulo. Só quem não produz é o nosso produtor amazonense. Sabe por quê? Porque falta apoio. A Afeã prefere emprestar dinheiro para o Rio de Janeiro a emprestar dinheiro para o produtor. Era para a Quari, que um dia foi chamada de terra da banana, fornecer a banana para Manaus. Tu sabe quem é que está fornecendo a banana para Manaus? Roraima. O cheiro verde está vindo de Fortaleza. A melancia que chega em Tefé está vindo de Goiás. O alho está vindo da China. O tambaqui de Porto Velho. Nós temos um interior vocacionado à produção. Só que Idã, Cepró e Afeã não se conversam. Os ramais estão intrafegáveis. É possível sim, em 14 meses, dar os primeiros passos. Olhar para a cadeia produtiva de alimentos, turismo. E nós temos desenvolvimento sustentável. Nós não podemos ficar só dependentes da Zona Franca. Nós estamos perdendo milhões e milhões na cadeia de alimento. Rio Preto da Erva e Itacoatiara era para estar produzindo. O cinturão das 13 cidades metropolitanas era para estar produzindo para Manaus. O Amazonas é craque em enricar outros estados. Eu não sou barrista. Eu sou amazonense. Mas se eu tivesse que escolher entre o dinheiro ficar aqui e ir para outros estados, eu escolheria ficar aqui. E isso faz falta. E nós vamos tratar da cadeia de alimentos como prioridade número um para geração de emprego no curto prazo. E no interior, principalmente, como você fala, né? Principalmente. Quari, Tefé, os municípios próximos, era para estar no sistema de cooperativa que funciona, alimentando, porque na crise você não deixa de comer. Fiz um apelo hoje. Governador, desonere o ICMS da gasolina e do gás de cozinha. Esse aumento irresponsável que o Deutemir vai elevar o custo de vida do amazonense e do brasileiro. foi irresponsável. Quando o governo não faz o seu dever de casa e diminui o seu custeio, sabe o que faz, Márcia? Aumenta o imposto. Certo? Então, é importante desonerar. Para a economia respirar e para nós gerarmos emprego. Não podemos tratar o empresário e o produtor e o comércio como se fossem inimigos do Estado. Com a mão de ferro, né? Nós temos que ser parceiros, conversar com a classe empresarial, como é que nós podemos desonerar, como é que nós podemos ajudar, como é que nós podemos gerar emprego. Pergunta. O empresário vê hoje o Estado como um maior inimigo, não como um maior parceiro. E essa é a realidade que nós vamos mudar. A gente tem 3 minutos e 15 segundos e a gente vai falar agora sobre educação. A gente sabe aí que muitas vezes a maioria das justificativas do desemprego, uma delas é que a gente está vivendo essa crise, mas às vezes a gente também encontra pessoas desempregadas com falta de preparo. Como é que o senhor vai trabalhar a educação? Começando desde lá da responsabilidade do governo do Estado com ensino médio, faculdade. Trabalhando com responsabilidade. Trazendo as databases, que hoje praticamente 3 anos sem database da educação. mudando esse calendário de fome, porque nós estamos colocando o professor para passar mais 10 dias sem receber. Tratar a educação com devido respeito. Eu tenho 4 pilares aí, eu, Jaqueline. Segurança, saúde, emprego e educação. É o que se dá para fazer na crise. Obviamente, quando a gente fala em segurança, a gente fala do jovem, do esporte, certo? Para se envolver que está perdendo para a droga. A educação hoje não é prioridade para os governos. Endividaram a máquina pública, gastaram o mau dinheiro do Estado. Como é que um Estado de 15 bilhões de reais por ano não dá data base para as categorias? Eu explico, porque se decidiu ser amigo de fornecedor e não parceiro de servidor. O Estado do Amazonas é uma das rendas per capita maiores do Brasil. Mas nós somos um Estado rico de um povo pobre. E isso se reflete hoje no serviço público. Precisamos trazer o respeito e a dignidade para a educação. É fácil. Sendo na mesa, conversa com a categoria, não tem dificuldade. Nós temos condições, sim. Esses quatro pilares, segurança, saúde, educação, emprego e renda, melhorar e suavizar a qualidade de vida precária que tem hoje o povo do Amazonas. A UEA está passando por uma dificuldade. Nós temos 1 minuto e 31 segundos. Principalmente no interior do Estado. Como é que o senhor pretende trabalhar essa dificuldade no interior do Estado da UEA? No meu governo, a UEA tem que ser a mente pensante do Amazonas para os próximos 30 anos. Nós temos bons professores, bons pensadores. Nós temos que avançar no desenvolvimento sustentável. Nós temos que trazer, pegar a UEA. UEA, vamos pensar o Amazonas. Vamos olhar o Amazonas para os próximos 30 anos. Nós temos que ter na UEA a nossa mente pensante. Nós temos que ter projetos de Estado. Não pode ser de governo. Sai o governador, muda tudo, para-se tudo, porque não quer dar o crédito a governos anteriores. Eu quero falar para o povo do Amazonas que nós precisamos ter a coragem de mudar. Respeito todas as biografias, mas eles já deram. Endividaram o Estado. Nós estamos aí pagando um preço muito alto de governos populistas que não olharam para os números. A política mudou. Nós temos que ter uma visão gerencial. Eu não prego, Márcia, o novo pelo novo não. Eu pego o novo com capacidade gerencial. Tenho formação acadêmica para isso. Sou amazonense. Jaqueline é nordestina, escolheu o Amazonas como sua terra. Ou seja, nós temos aqui a oportunidade de respirar novos ares. Respeitando as biografias, mas assim como a política, a vida, a gente olha para frente. Eu não posso mudar o passado, mas nós podemos construir junto um presente e um futuro melhor. Vamos de 31, vamos construir o novo Amazonas. 15 minutos em ponto. Nesse momento eu vou pedir para colocar mais um minuto na nossa tela, que seria esse um minuto que o candidato ainda tem para conversar direto com o telespectador, com o eleitor e fazer as suas considerações finais. Está aí um minuto. Vou pedir para colocar também aqui na tela para a pessoa que está em casa dar uma olhadinha aqui também na tela do televisor. Pronto, você que tem do outro lado, são 11 horas e 25 minutos. Vamos agora com mais um minuto que o candidato Wilker Barreto tem para conversar com o eleitor. Roda o relógio. Quero agradecer a oportunidade, quero falar para você, amigo eleitor, amiga eleitora. Nós temos a oportunidade de mudar o Amazonas. Eu sou um jovem político. Obviamente muitos estão me conhecendo agora, mas nós estamos fazendo um belo trabalho à frente da Câmara Municipal de Manaus. Tenho, na minha vista, Jaqueline, uma mulher experiente de trabalho, boa, batalhadora. Tenho certeza que se nós fizermos a nossa parte, aplicarmos bem o dinheiro do contribuinte, nós vamos ter uma saúde melhor, uma segurança melhor, uma política de emprego e renda melhor. Nós temos que olhar para esses pilares da economia. Nós estamos perdendo vidas na saúde, nós estamos perdendo vida na segurança. Infelizmente, eu não posso voltar e consolar a Dona Maria que perdeu seu filho, mas nós podemos evitar que mães tenham vidas ceifadas por falta de gestão. Vamos mudar o Amazonas. 31, Wilker Barreto e Jaqueline. Vou esperar fechar um minuto. Pronto, essa foi mais uma entrevista da nossa rodada de entrevistas para você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. Amanhã, muito obrigada, candidato. Agradeço a oportunidade. Para mim, é um espaço democrático, tenho certeza absoluta, que o povo do Amazonas vai escolher sabiamente o seu próximo governador. São 11 horas e 26 minutos. Amanhã a gente recebe aqui nos nossos estúdios o candidato Eduardo Braga. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, vamos seguir com o programa, porque eu tenho uma dica para você que tem doutorado. Fica ligado que a gente vai dar agora uma dica aqui na tela do programa. Liga para o 9... Manda mensagem para o 991537959 e liga e participa pelo 3307-3951 e 3307-3952. Vem cá comigo, vem. Gente, vamos falar aqui de um assunto que preocupa quem é mãe, preocupa os pais, preocupa todo mundo da família. Se você ou sua família sofrem com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui aquela irritação chata na garganta. E tem mais, Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não tem açúcar. Olha só que importante para você que tem diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija Sedavan. E aí, fica ligado. Vamos lá, minha gente, a gente vai trazer informações agora lá do interior do estado. 11 horas e 28 minutos, principalmente o Tadeu de Souza. A polícia prendeu Lindomar Soares, o Juninho, em Parintins. Ele é um dos assaltantes mais perigosos da ilha, Tupinambarana. E o Tadeu de Souza está na delegacia acompanhando o caso. E é ele que vai trazer para a gente agora as informações aqui na tela. Tadeu. Márcia, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, onde, há poucos minutos, aconteceu a transferência do assaltante Lindomar Costa Soares. O Juninho, ele tem 21 anos. Lindomar vinha realizando uma série de assaltos à mão armada aqui no município de Parintins. Ele foi apresentado, neste final de semana, aqui na terceira delegacia interativa de polícia, por uma guarnição da polícia militar. E agora há pouco, o delegado Adilson Cunha o encaminhou, fez a sua transferência para a unidade prisional de Parintins. Quem conversa conosco agora é o policial civil José Maria Castro, que é uma espécie de porta-voz da polícia civil de Parintins. Ele fala sobre a transferência, a apresentação e a transferência de Juninho. De posse de uma faca, rendeu a vítima, subtraiu o celular dela. Houve perseguição de populares, saiu pulando alguns quintais aí, mas não teve sucesso na investida dele. Os colegas da polícia militar foram acionados e, em seguida, foi preso. Aí está, portanto, Márcia, mais um assaltante de alta perigulosidade que sai de circulação aqui no município de Parintins. Vamos esperar que ele permaneça preso pelo menos dois meses para que a gente não tenha mais assaltos, mais violência aqui no município de Parintins. Direto da terceira delegacia de polícia, Tadeu de Souza, para o programa agora. Dá tempo, diretor, de eu pedir rapidamente de novo a imagem do preso lá de Parintins, porque, olha, a gente vê a periculosidade de um criminoso pela coragem que ele tem de ser agressivo e ser ameaçador. Se você perceber ali no peito do candidato, olha ali, segura aí, segura aí, segura aí, o peito do preso, olha aí, tem o palhaço tatuado. Essa tatuagem significa que esses presos são assassinos de policiais. São extremamente periculosos, extremamente perigosos e não estão nem aí. Porque a pessoa, para ter coragem de tatuar isso aí no ombro e dizer para todo mundo que mata policial, sabendo que quem manda no município, quem manda na cidade é a polícia, né, que está ali na rua controlando a criminalidade e põe uma tatuagem dessa para dizer mesmo que está espizinhando. A gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade um fato que deixou a gente aqui impressionado com a coragem. Tem um vídeo que circula na internet, que eu não sei se o pessoal vai conseguir achar até a hora de eu chamar a matéria, que é um rato atacando um gato, né, um rato atacando um gato. Então vou pedir para o José, porque o José é muito rápido para procurar isso, e também a Vanessa, que está ali, para tentar achar na internet o rato atacando um gato, e o gato correndo, o gato com medo. Não com medo, né, o gato estava ali sendo atacado, porque a gente não imagina que isso pode acontecer, que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. O que importa é que esse aqui foi preso. 11 horas e 31 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos sair de Parintins, vamos lá para a comunidade da Sharpe, aqui na capital, onde o Bruno Fonseca vai trazer para a gente a denúncia da comunidade hoje. Bruno, conta para a gente aí o que está acontecendo na comunidade da Sharpe, Bruno. Olá, Márcia, o sol aqui está tinhido daquele jeito, 40 graus, um sol para cada um aqui na cidade de Manaus. E olha só, Márcia, nós estamos aqui na comunidade da Sharpe, no Multibrais, onde eles, os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar, Márcia. Daqui a pouco, nós vamos ver a convivência desses moradores com o garapé poluído e saber como é que eles lidam, Márcia, em dias de chuva, aqui na comunidade da Sharpe, que já foi noticiada diversas vezes aqui no programa da comunidade. São mais de 100 famílias, Márcia, que convivem entre o lixo e a água. E essa água poluída entra na casa deles todas as vezes que chove. Que chove é daqui a pouco, depois do intervalo, é comunidade, é no agora e nós voltamos já.